e aí 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 se ele olhar lá agora no canal dele vai estar lá 334 mil 533 inscritos disso nas inscrições do seu canal tá vendo ele vai aumentando e diminuindo a gente que tá deixando de ser inscrito a gente que tá se inscrevendo agora e aqui um outro canal olha só 17.889.834 inscritos e aí e aí bom galera ó então tá aí youtube real time é esse aí é um site que ele vai mostrando para vocês em tempo real o número de inscritos no seu canal vocês estão podendo ver aí esse daí que eu peguei por exemplo é o porta dos fundos qual é a a lógica aqui também nesse número maior aqui ó 11.187.020 vocês já perceberam que o youtube demora para atualizar tá vendo lá no youtube se o vocês olharem na porta dos fundos lá essa aqui ó 11.186.069 é a quantidade de inscritos que tá mostrando lá e aqui vocês viram aqui acabou de mudar 123,124,126 então se você tem um canal que tem muita visualização você consegue monitorar o impacto do seu vídeo na hora que você faz a postagem se você tiver tempo para ficar acompanhando você vai ver como é que é a evolução dos seus inscritos na hora da postagem certo você posta o vídeo e o pessoal começa a curtir e compartilhar e aí as pessoas vão se inscrevendo no seu canal então essa é uma forma de você acompanhar online aí tá bom como é que funciona para mudar tá vendo aqui ó porta dos fundos eu não sou o proprietário do porta dos fundos certo eu vou mostrar já já para vocês como é que vocês fazem para fazer essa consulta aqui eu vou perceber aí né que é em tempo real mesmo aqui a numeração vamos ver o do tiozão aqui olha lá do tiozão já tinha deixado aberto aqui também então se ele olhar lá agora no canal dele vai tá lá 334.533 inscritos só que aqui pelo site a gente já sabe que tá com 334.594 então tem um pouco mais do que tá aparecendo aqui você viu mudou para 595 e aqui continua parado certo vamos ver um outro canal aqui meu parceiro New Life olha aí ó tá vendo ele se ele olhar lá agora tá com 22.714 inscritos ah esqueci de falar aqui embaixo ó este número aqui embaixo é a quantidade de visualizações que você tem no seu canal certo é que não mudou nenhum do New Life vamos lá vamos pegar o do Ibra aqui agora ah lá do Ibra no YouTube tá mostrando tem 238.916 ele já tá com 238.935 tá vendo 29 milhões de visualizações aí vocês viram aqui aumentando a quantidade de inscritos no canal dele se você tiver achando que é pegadinha minha alguma coisa assim no final do vídeo você vai poder ver entra no link aí eu vou mostrar como é que vocês fazem para mudar aqui ó e vocês mesmos vão poder testar inclusive no canal de vocês olha lá vou mostrar o meu aqui olha lá o meu tá igualzinho eu tenho pouco inscrito então atualizou e ficou equivalente do YouTube 1290 com o tempo real se alguém se inscrever agora no meu canal vai aparecer aqui 1291 e aqui vai ficar 1290 deixa eu atualizar aqui vamos ver se tem alguma alteração mas não porque ele atualiza automático nem precisaria ter feito isso tá vendo não adiantou atualizar é isso mesmo 1290 vamos pegar um outro canal aqui vocês vão poder ver ó olha só eu nem sei que canal esse aqui eu coloquei só para fazer um teste tá vendo ó aumentou diminuiu inscritos aí ó tem mais de mais de mil aqui de diferença tá vendo 41,697 41,698 olha como vai crescendo aqui ó 70 e 40 e aqui fica parado tá vendo aqui tá o total de visual de visualizações dos vídeos desse canal então olha como num canal que tem grande volume ou um canal que você acabou de postar um vídeo você pode ver o reflexo disso na sub na nas inscrições do seu canal tá vendo? ele vai aumentando e diminuindo ele vai aumentando e diminuindo a gente que tá deixando de ser inscrito ou a gente que tá se inscrevendo agora aqui um outro canal olha só 17 milhões 889 mil 834 inscritos aqui lá no youtube tá mostrando esse é o número que aparece no youtube é bem diferente né então pra você fazer um acompanhamento aí do seu canal essa aqui é uma boa dica tá vendo? bom vamos lá como é que você faz para visualizar o seu canal? é simples vamos pegar esse exemplo aqui vamos pegar a porta dos fundos aqui é qualquer um é só um clique para mudar o usuário tá vendo? aí você dá um clique aqui onde tá a porta dos fundos dê um clique pronto vai aparecer ali a porta dos fundos é vamos colocar um outro aqui Houdini pronto Houdini da Hored tá lá pronto você viu? já atualizou no youtube tá aparecendo 210.929 mas a gente já sabe aqui por esse site que ele tá com 211.047 48 agora você viu? aqui não mudou mas aqui mudou olha se eu lembro mais algum aqui o meu de novo do Varg 11 pronto olha lá viu? voltou 1290 vocês virão é outra tela aqui o meu tava aqui e eu abri ele aqui VEVO vamos ver o canal da VEVO aqui não tá com muita diferença não mas é isso galera então ó qual é a ideia aí? é você é você poder acompanhar em tempo real as inscrições aí do seu canal tá bom? espero que tenha servido de pelo menos curiosidade pra vocês e se vocês puderem aí dar aquele joinha compartilhar suas redes sociais aí e dá uma passadinha também lá no canal pô do Vale 11 oficial joga lá no YouTube do Vale 11 oficial como tá aqui ó que você chega lá no canal pra ver os videozinhos que a gente tem aí com a CB1000 beleza galera? então é isso valeu obrigado aí até o próximo vídeo e aí